No fim de agosto termina o mandato dos pró-reitores, da vice e do reitor Volmir Amado. Eles tomaram posse em setembro de 2009, quando a então Universidade Católica de Goiás se tornou o PUC Goiás. De lá pra cá, muita coisa mudou e o PUC Acontece vai fazer agora uma retrospectiva dos principais fatos desde os últimos quatro anos, começando em 2009, o ano que marcou a história da nossa universidade. Em 1959, Dom Emanuel Gomes de Oliveira, que na época era arcebispo de Goiânia, colocou em prática o que então era apenas um sonho. Criou a Sociedade Goiana de Cultura e a primeira universidade do Centro-Oeste, que posteriormente passaria a ser chamada Universidade Católica de Goiás. Esse sonho foi executado também por homens e mulheres, que tinham como objetivo promover o conhecimento a partir da verdade e da ciência. A UCG trabalhou em prol do bem social e do compromisso com a liberdade e dignidade humana, inclusive nos anos da ditadura militar. No segundo semestre de 2009, a UCG completou 50 anos de história, trabalho e dedicação. Com o propósito de trabalhar intensamente no padrão da excelência PUC-Goiás, onde a memória e a tradição são valorizadas, mas a inovação é uma tarafa permanente. Mais do que estratégias de gestão, a ousadia, a sustentabilidade, a excelência, são palavras de ordem para a instauração dessa nova projetória. No segundo semestre de 2009, já como PUC-Goiás, a universidade ofereceu 52 cursos de graduação, entre bacharelados, licenciaturas e tecnológicos. Desde 1954 até 2009, foram 73.895 formandos pela universidade. 23 cursos da PUC-Goiás conquistaram 3, 4 e 5 estrelas na avaliação das universidades pelo Guia do Estudante da Editora Abreu. O curso de maior destaque foi o de Fonoaudiologia. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás firmou uma parceria com a PUC para a criação e instalação de bancas permanentes de conciliação na universidade. Outro diferencial da PUC-Goiás são as bibliotecas, que possuem 220 mil livros e 141 periódicos, além de um acervo audiovisual e a coleção Memória PUC-Goiás. 5 mil usuários e 4 mil alunos utilizaram esses acervos até 2009. A Biblioteca Central realizou no ano de 2009 edições do projeto Galeria Aberta, que acolheu exposições no seu hall de entrada. Também no ano do seu aniversário, a PUC atendeu cerca de 3 mil pessoas gratuitamente, através de acadêmicos dos cursos da área de saúde da universidade. No laboratório de saúde foram realizados 28.470 exames e 4.119 pacientes atendidos sob supervisão do corpo docente. No núcleo de prática jurídica da PUC-Goiás, que faz parte do curso de Direito, foram 14.428 atendimentos jurídicos à sociedade em geral. 2009 também foi um ano de minorias para a PUC. Foram realizadas 3.418 obras de manutenção na universidade, com investimento de mais de R$ 170 mil, Tudo para proporcionar um ambiente confortável de estudo aos alunos. No mesmo ano, foi lançado o núcleo interdisciplinar de pesquisa do Acidente do Césio 137. O Memorial do Cerrado, localizado no Campus 2 da PUC-Goiás, completou no segundo semestre de 2009, 10 anos de atividade nesse período. Obrigado. Obrigado.